Uma Saudade Que punge e mata Que sorte ingrava Longe de ti Entre suspiros Triste e sem tempo Fico no erro Desde que parti Vira-se, cava, que eu adoro Um canto cheia de flores Cheia de encanto Ninguém compreende a grande dor Que sente um filho ausente A suspirar por ti Só vejo estranho Meu berço amado Ter a meu lado O que perdi Poucos te importam Os teus encantos Que amo tanto Desde que nasci Vira-se, cava, que eu adoro Tanto Cheia de flores Cheia de encanto Ninguém compreende a grande dor Que sente Um filho ausente A suspirar por ti Em outras vagas Que vale a sorte Prefiro a morte Junto de ti Agora Agora os pratos E os horizontes Até meus montes Onde nasci Vira-se, cava, que eu adoro Tanto Cheia de flores Cheia de encanto Ninguém compreende a grande dor Ninguém compreende a grande dor Que sente Um filho ausente A suspirar por ti E a cava, que eu adoro Tanto Cheia de flores Cheia de encanto Ninguém compreende a grande dor 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 Gostar de alguém Que vive nos braços de outro Este alguém Já foi meu amor Ao recordar que Me acariciava Mas quando Estava a meu lado Os meus olhos Choram de dor Tu és para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou homem Sou homem Que tu desprezas Peço desculpas Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Que eu te amo Pois eu fiz És tu Meu amor Se as estrelas Do céu Me fizesse Me fizesse o milagre Meus anjos Meus anjos também Meus anjos também Eu queria Que ela voltasse E como outrora Seríamos felizes Na vida Muito felizes Que eu te amo Só a morte Que eu te amo E eu te amo E eu te amo Sou o homem que tu desprezas Peço desculpas Se tu me ouvis cantando Que eu te amo Como eu fiz, és tu meu amor Como eu te amo Foi num belo mato grosso Há vinte anos atrás Naquele tempo querido Que não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava Se passaram em que distante vivi Ó Virgem Santa Sagrada Uma prece eu vou fazer Junto ao meu pé de cedro É que desejo morrer Quero sua sombra amiga Projetada sobre mim No meu último repouso Na cidade de Cochim Hoje volto arrependido Cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada Do pranto que derramei Que saudade, pé de cedro Do tempo que eu te plantei Que saudade, pé de cedro Do tempo que eu te plantei Que saudade, pé de cedro Que saudade, pé de cedro Sei que na vida perdi A minha felicidade Ficou somente amargura Paixão, tristeza e saudade Lá no cantinho do céu Sei que estás me esperando Aquele alguém que foi meu Por quem eu vivo chorando A noite quando eu rezo Eu imploro ao Senhor Que lá no cantinho do céu Glóriai pelo meu amor Senhor, se pudesse devolver para mim Aquele amor de dois anos somente Foi a minha felicidade E o Senhor para o céu a levou Hoje eu sigo o meu caminho De amargura e espinha Andando e vagando ao lé Quando o Senhor me chamar Contente vou encontrar Ah, 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 ah Meu amor Lá no cantinho do céu Lá no cantinho do céu Lá no cantinho do céu Garçom, olhe pelo espelho Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama Já me pertenceu E o culpado foi eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Ela sai para maravilhada Outro homem me abraçar Eu não quero que ela neste mundo Eu não quero que ela fale Além do perfume Meu amigo, sente aqui junto comigo Ouça bem o que ele viu, é verdade, pode crer A sua esposa, quem jurava ser sincera Ela não lhe considera, está traindo você Eu ia passando, em frente a sua janela E outra abraçando ela, trocando juras de amor E eu olhando, aquela grande traição Sentindo o meu coração, por você é uma grande dor E foi por isso que vim aqui lhe encontrar Pra verdade lhe falar, só me peço que não chore Você é homem, nem só por esquecido Mulher que trai o marido, o jeito é mandar embora Meu amigo, não me pergunte quem é Quem beijou sua mulher, é meu amigo também Assim cheguei, a triste realidade Que só existe a falsidade Que ninguém é de ninguém Assim cheguei, a triste realidade Que só existe a falsidade Que ninguém é de ninguém É muita paixão pro coração só Se eu pudesse voar Igual uma pombinha Eu voaria em busca do meu bem Eu pediria as nuvens Eu pediria aos anjos Que me ajudasse a encontrar O meu grande amor Voa, tombinha branca, voa Voa, tombinha branca, voa Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou Triste chorando Pra nunca mais Me abandonar Fomos felizes juntos Sem separarmos Foi testemunha Foi testemunha o céu O sol e o mar Hoje só resta lembrança Porque tu vives distante Ecos de um dia em dor Do céu do céu Do céu do amor Voa, tombinha branca, voa Voa, tombinha branca, voa Voa, tombinha branca, voa Diz ao meu bem Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Pra nunca mais me abandonar Não há, oh gente, oh não Luar como este do sertão Não há, oh gente, oh não Luar como este do sertão Oh, que saudade do luar da minha terra Lá na serra branquejando Folhas secas pelo chão Este luar da cidade é tão escuro Não tem aquela saudade do luar do meu sertão A lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata Prateando a solidão A gente pega na viola e ponteira Uma danção pra lua cheia No bater do coração Não há, oh gente, oh não Luar como este do sertão Não há, oh gente, oh não Luar como este do sertão Pois a mais bela neste mundo não existe Do que ouvir um galo triste No sertão se faz luar Parece até que a mata lua que descansa Escondida na garganta Chega até a solução Oh, quem me deram Se eu morresse lá na serra Abraçado a minha terra E morresse de uma vez Seria enterrado Numa copa pequenininha Onde a tarde a surruí Chora sua viúvel Não há, oh gente, oh não Luar como este do sertão Não há, oh gente, oh não Luar como este do sertão Não há, oh gente, oh não Luar como este do sertão Não há, oh gente, oh não Luar como este do sertão Lá pertinho de Rio Verde No interior de Goiás Eu vi uma história triste Que não me esqueço jamais Um casal de namorados Que se amavam demais O casamento dos dois Era contra seus pais A moça era milionária Filha de um fazendeiro O moço era bem pobre Mas muito bom, violeiro Não quiseram o casamento Porém não ter dinheiro Mas existe entre os dois Um amor verdadeiro Ela entrou em seu quarto Em um tormento sem fim Deixou uma carta escrita Na carta disse assim Papai e mamãe Diz de criança que eu amo Loucamente este moço E hoje Por ele ser pobre Não permitiram nosso casamento Mas nós fizemos um juramento De seguirmos um só caminho E lá no alto da serra Deitados sobre a terra Vamos morrer bem juntinhos Não chores papai E nem fiques em desespero Guarde bem o seu dinheiro Erga por mim somente uma cruz Peço perdão ao Senhor Porque pelo nosso amor Vamos entregar nossas almas em Jesus Ao ler aquela cartinha Ficaram todos assustados Lá em cima da serra 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 Quem não casarão na terra Quem não casarão na terra Mas se uniu no céu Eu não troco o meu lanchinho Marradinho Marradinho de cipá Por uma casa na cidade Nem que não casarão na terra Nem que seja bangalô Eu moro lá no deserto Sem vizinho eu vivo só Só me alegra quando pira Lá pra aquele escabondó Eu não tinha banho Eu não puxo o chitambio choro Eu não puxo o chitambio choro Quando rompe a madrugada Canto o galo, o carijó Via triste a coruja Na comieira do paió Quando chego o encarnecer Via triste o jaó Só me alegra quando pilha Lá pra aquele escapundó É o iambu, o chitã e o chororó É o iambu, o chitã e o chororó Não me dou com a terra roxa Com a seca larga pá Na baixada do areão Que eu sinto um prazer maior Via rolinha no andar No areão faz caracol Só me alegra quando pilha Lá pra aquele escapundó É o iambu, o chitã e o chororó É o iambu, o chitã e o chororó Eu faço minhas caçadas Bem antes que saia o sol Espingarda de cartucho Patrona a tiracol Tenho bozina e cachorro Pra fazer foco ao motor Só me alegra quando pilha Lá pra aquele escapundó É o iambu, o chitã e o chororó É o iambu, o chitã e o chororó Quando eu sei de uma notícia Que outro canta melhor Meu coração dá um balanço Fica meio panzarol Suspiro sai do meu peito Como pala chupelal Só me alegra quando pilha Lá pra aquele escapundó É o iambu, o chitã e o chororó É o iambu, o chitã e o chororó E o iambu, o chitã e o chororó É o iambu, o chitã e o chororó A fronha do meu travesseiro está molhada de amargo branco Só meu coração que sabe por que motivo estou chorando Nestas tardes de amargura, ouço as pompinhas cantando longe Parece que estão dizendo que meu sofrimento ninguém corresponde Cucurucucu, palpinha, por que canta? Aumentando assim o meu padecer Se o meu amor não quis compreender Este coração que vive a sofrer Cucurucucu, palpinha, por que canta? Aumentando assim o meu padecer Se o meu amor não quis compreender Este coração que vive a sofrer Se o meu amor não quis compreender Se o meu amor não quis compreender Se o meu amor não quis compreender Estima!